E durante esse domingo pela manhã, um homem teria assediado uma criança em um parque municipal lá em Lindóia do Sul. Ele foi preso e o Felipe Croix traz o detalhe pra gente. Olha, Zanotto, esse caso foi registrado em Lindóia do Sul quando duas crianças, irmãos, um menino e uma menina, estavam brincando em um parquinho na frente da casa da avó. Eles estavam ali se divertindo quando o homem chegou, ficou olhando eles brincarem um pouco, e então ofereceu pra menina ajuda pra que ela subisse no escorregador. E nesse momento, ele teria passado a mão nas partes íntimas dessa criança. Os dois irmãos, com medo, correram pra casa da avó, contaram pra ela o que tinha acontecido, então, quando ela saiu na rua, o homem já tinha fugido do local. Ela acionou os pais e também os moradores ali do local, os vizinhos, e eles conseguiram encontrar esse homem. Ele estava na frente de um supermercado no centro da cidade. O homem, então, foi segurado ali pela população, a polícia militar foi acionada e prendeu esse homem em flagrante. Ele foi conduzido pra delegacia de polícia civil e agora fica à disposição da justiça. Zanotto é com você no estúdio do Cidade Alerta, Santa Catarina.